A Bayer acredita que a inovação e a transformação digital são fundamentais para enfrentar os desafios da sociedade do século XXI. Para nós, o objetivo de Open Innovation é desenvolver e impulsionar soluções líderes em saúde e nutrição dos melhores e diversos talentos. Nesse sentido, estamos cada vez mais estimulando práticas que contribuem para uma cultura de inovação dentro e fora da empresa. Como, por exemplo, o LifeUp, que é um movimento que reforça e apoia a transformação cultural e um símbolo da jornada de evolução nossa na Bayer. Um conceito que já é um sucesso em sete cidades do mundo e que proporcionará um ecossistema de inovação aberta que contribui para o desenvolvimento de soluções para nossos clientes. Temos outros exemplos como o Innovation Coach, Lisboa e Bayer, Missão Covid-19, que foram um sucesso. A Bayer sempre foi uma empresa altamente inovadora, que investe em pesquisa e desenvolvimento, mas daqui em diante, seu comprometimento ultrapassa as fronteiras da organização para desenvolver e engajar o ecossistema em soluções inovadoras, digitalizando toda a sua cadeia de valor, porque somente com colaboração e inovação que estaremos prontos como organização e profissionais para apoiar os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que são os nossos direcionadores. Legenda Adriana Zanotto